E olha gente, um susto em Arasatuba ontem à noite, viu? Um carro invadiu uma loja depois de um acidente. Quatro pessoas ficaram feridas. Telespectadores do nosso SBT interior passaram pelo local, flagraram toda a ação, fizeram imagens e mandaram para o nosso WhatsApp. A gente acompanha junto a partir de agora. A batida foi na avenida João Arruda Brasil, no bairro Paraíso. O motorista do carro preto cruzava a via quando foi atingido na lateral pelo carro vermelho. Com o impacto, o primeiro carro invadiu uma loja. A passageira dele, de 35 anos, foi levada até a Santa Casa. O passageiro do outro carro também foi socorrido para o mesmo hospital. Os motoristas passaram por atendimento médico e foram liberados. A polícia militar isolou a área para o trabalho da perícia. No momento em que estava tendo esse acidente, eu passei ali perto. O que dificulta o trabalho da polícia é o quê? São os curiosos. O que tem de gente que para para ver ali o trabalho da polícia militar e também do trabalho da perícia, acaba atrapalhando, né gente? Ao invés de ajudar, atrapalha. Então, quando ver alguma coisa, passa reto porque senão pode provocar outros acidentes. O estado de saúde dos dois passageiros é considerado estável.